Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A gente vai encerrar as atividades da empresa, né? Não por outras questões, além de um problema que nós estamos tendo agravante no nosso sapato. Qual seria esse problema? É que, devido, eu não sei se é a umidade do local ou o que que acontece, todo sapato que nós produzimos aqui em Tapes, todo ele, ele, em menos de 60, no máximo 90 dias, ele fica mofo. Ele mofo, fica totalmente mofo o sapato. Estocado aqui? É, não aqui e o sapato que produz aqui, estocado em Campo Bom, lá no nosso depósito, também fica mofo. E o senhor viu esse problema já há algum tempo ou ele começou agora? Não, a gente já vem detectando esse problema já há bastante tempo, né? Só que a gente, como a gente tinha alguns problemas de mofo no nosso sapato, nós achamos que era, que estava sendo normal, né? Só que a gente notou que nessa, desse período agora do ano passado, do inverno do ano passado pra cá, né? Começou a agravar muito. E todo o sapato de Tapes está mofo, todo. E por isso, devido a esse, a esse problema que a gente está parando, porque a gente está perdendo muita produção, muita venda do sapato. Pra onde é que vocês enviam os calçados? Pro Brasil inteiro, pro Brasil inteiro. A gente tem clientes no Brasil inteiro, né? Grandes redes, e as redes recebem o sapato, abrem na empresa e eles estão mofo e devolvem o sapato pra nós. Vocês têm outra unidade no Rio Grande do Sul? Temos, em Chapada. Temos unidade em Campo Bom. Lá não tem esse problema? Não temos problema. Nem o sapato produzido em Campo Bom, sapato produzido em Sapiranga, em Estança Velha, em Chapada, não acontece esse tipo. Aqui nesse prédio, já estiveram várias outras empresas, né? Essas empresas... Faziam sapato em couro. O sapato em couro. O sapato em couro não tem esse problema. O problema é o couro sintético, é isso? O problema é o couro sintético, que ele... retrai mais umidade. Ele puxa, por ser sintético, ele automaticamente já puxa umidade. Qual a produtividade, segundo a lei, aqui? Média? Média? Nós estamos hoje produzindo 3.600 pares de dia. Uhum. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense. Superestrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Um brinque de bolsa calcada.